Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Esse vídeo aqui vai ser bem objetivo, explicar o que está acontecendo aí com a nova onda de deportação, ou pelo menos a nova estratégia do governo Donald Trump, para poder detener, parar um pouco a questão imigratória aqui nos Estados Unidos, que está bem que fora de controle, galera. Assim, a crise na fronteira está uma coisa assim que nunca foi visto em todos os tempos que houve imigração com esse país aqui. Não estou aqui para culpar bem o COD, quem é culpado, quem não é, se isso deveria ser ou não, mas o fato é que existe uma crise na fronteira americana e que está de uma forma incontrolável. A um ponto de que as autoridades já não têm como cuidar de tantos processos, porque por lei as pessoas que entram nos Estados Unidos e são presas aqui dentro, elas têm direito a uma advogada, elas têm direito a responder ao ir adiante de um juiz e tal, e passar pelo todo aquele procedimento, um processo legal para que ela venha a ser deportada. E existem custos, os custos de deportação hoje geram uma casa de 10 mil dólares, entre 10 a 30 mil dólares por cabeça de pessoas deportadas. Então é um valor muito alto, imagina a gente calcular esse valor aí em milhões de pessoas. Antes de falar sobre o assunto diretamente, quero deixar bem claro o seguinte, eu não acredito em deportação em massa, não acredito que isso jamais vai acontecer nesse país, pela seguinte razão, não porque o governo não queira, é porque não existe logística, não existe condições, entre outros fatores, de poder deportar tanta gente. Seria uma coisa assim meio que irreal, impossível fazer. Isso sem dizer que iria afetar a questão econômica do país, porque querendo ou não, o imigrante legal, o ilegal, hoje, eu acredito que existe mais de 40 milhões de pessoas aqui, já faz parte, já estão infiltradas na economia. E certos estados, certas cidades, vamos dizer assim, tem uma população de imigrantes muito grande que praticamente suportam essa cidade. Então eu acho muito improvável que essas pessoas sejam deportadas. Eu acho que no futuro o que vai haver realmente vai ser um ajuste de status para essas pessoas. Mas o que está acontecendo é o seguinte, na fronteira americana está passando mais de 100 mil pessoas por mês, sendo presas, e foram as pessoas que conseguem passar por despercebidas. Então são mais de um milhão de pessoas que estão entrando por ano. Os casos estão sendo cada vez maiores, as cortes estão ficando massacradas, eles não têm gente para lidar com tantas pessoas. Vocês já devem saber de vários casos que acontecem lá na fronteira. Inclusive, tem muita gente falando que está sendo desumano com as pessoas, porque eles estão lá. Na verdade, existia número de prisões, que eu não chamo aquilo de prisões de jeito nenhum, mas são números de prisões para poder acomodar essas pessoas. Mas o volume superou, como se fosse no Brasil, aquelas prisões que passaram do número de pessoas que podiam estar ali presas, a superlotação. Então acabou acontecendo essa superlotação nessas prisões, e as pessoas acabaram de ficar desconfortáveis. Mas é um processo necessário para poder saber quem são as pessoas que estão vindo para o país. Bom, mas sem enrolar muito, vamos direto ao ponto. Uma semana atrás, foi uma nova, não diria uma lei, mas uma nova ordem da administração para prender as pessoas que estão menos de dois anos no país e elas serem deportadas sem o menor direito de ver um juiz ou ir para a corte, nada, é mão nelas e mandar de volta. Seria uma forma de amenizar, de diminuir o número de pessoas para poder que as outras milhares de pessoas que estão aqui, ou milhões de pessoas, tenham seus casos resolvidos. Então antes, as pessoas que estavam aqui há duas semanas num raio de 100 milhas, mais ou menos 120, 150 quilômetros de distância, se elas fossem presas nessa distância, se tivessem só duas semanas no país, eram deportadas imediatamente. Hoje não, hoje elas podem estar em qualquer parte dos Estados Unidos, se elas estiverem com menos de dois anos, até dois anos no país, elas automaticamente serão deportadas, elas serão agarradas, colocadas no avião ou no ônibus, se forem no México, e mandaram de volta. Sem o direito a nenhuma, sem nenhum direito legal, sem direito a ver juiz, sem nada. Eles acreditam, a administração acredita que isso vai amenizar e vai diminuir também o fluxo de pessoas que estão entrando muito no país. E com isso, tentar resolver de uma maneira mais objetiva essa questão da imigração. O fato é que existe uma crise, essa crise é evidente. O Donald Trump, quando ele veio para o poder, ele disse que ele iria parar essa situação. Na verdade, piorou, eu diria que piorou. Isso foi tudo causado pela administração anterior. Mas eu sempre digo aqui, galera, eu sou a favor da imigração, mas eu não sou a favor da imigração da maneira que está, da maneira descontrolada. Eu acho que isso, inclusive, vai afetar muitos imigrantes que já estão aqui no país. Tem muita gente que fala assim, ah, mas nós temos que ser pró os imigrantes e tal. Eu concordo que o imigrante, qualquer imigrante, tem o mesmo direito que outro. Mas se você está aqui, legal, no país, já há um bom tempo, e apoia mais imigrantes vindo para cá, você automaticamente está fazendo com que o seu caso, para se legalizar, se acaso aconteça uma anistia, alguma coisa, demore anos e anos e anos até que você seja beneficiado por essa anistia. Então, eu sempre digo isso. Cada imigrante que entra mais, eu uso de uma maneira bem grosseira, mas é um dia a menos no seu processo. Ou seja, se hoje uma anistia sair, devido ao número enorme de pessoas que estão aqui no país, que é gigantesco, ilegal, eu diria que tem mais de 30 milhões, é muito provável que até o seu caso, se a anistia sair hoje até que o seu caso seja aprovado, desde o início do processo até o final, pode se levar décadas. Então, qual o ponto de você estar aqui hoje e vai pegar uma residência daqui a 20 anos, 15, 20, 30 anos, quem sabe? Porque tem muita gente. Então, hoje, apoiar um outro imigrante ilegal que entra na fronteira é atrasar o seu caso, que você já está aqui no país esperando por uma legalização. É muito complicado, é um assunto muito delicado para se falar, é um México muito com o emocional das pessoas, mas o fato é que a imigração tem que ser controlada. Mas, enfim, eu não quero desviar muito o tema, eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto depois, porque eu acredito que muito mais imigrantes acabam atrapalhando os imigrantes que já estão aqui há um bom tempo. Eu vou falar sobre esse tema no outro vídeo, mas, sim, agora já é uma regra e se você está aqui há menos de dois anos, você vai estar correndo perigo, sim, de ser agarrado pela imigração e ser mandado embora imediatamente sem qualquer direito de ficar no país. Beleza, galera? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecido de alguma forma. E, ah, vale lembrar também, as pessoas que passaram pela fronteira americana não voltaram na corte. Essas são as prioridades, né? Essas estão entre o grupo que o Donald Trump disse que quer deportar um milhão de pessoas por ano. São pessoas que não voltaram às cortes. Então elas são procuradas, são foragidas da justiça. Então é muito provável que elas não consigam uma legalização. E se mesmo que haja uma anistia, os seus processos demorariam muitos anos. E eu não vejo vantagem nenhuma a pessoa ficar aqui 30 anos esperando uma legalização, tá? Estou sendo um pouco radical com essa forma de explicar, mas a verdade é essa aí. Beleza, galera? Espero que tenha explicado tudinho aqui direitinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.